Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Esse palpite que nós passamos, por exemplo, eu não estava com palpite agora no jacalé, o danadinho veio, mas é aquele negócio, é bicho do dia. Dos palpites que nós passamos, vamos ver se nós dão sorte agora na coruja. Eu ainda vou continuar ainda na vaca com a 198 e vou continuar jogando ela do primeiro ao sétimo invertido. E um outro que eu vou colocar agora vai ser o porco aí com a 271, vou colocar também. Então a 271 e uma 198, vou continuar firme e forte nela. E vamos aí aos palpites de amanhã, né? Amanhã dia 7 de fevereiro de 2019, dia do carneiro, dia do porco e dia da águia, né? Achei que essa danadinha da águia viria, né? Mas quem sabe agora na coruja. Vamos continuar tentando, né? Vou jogar nela agora também na coruja. Então vamos lá às viradinhas de amanhã. Aqui na loteria local não deu virada, né? Que é essa aqui no coco, ó, 189. Então, ó, 0,59, essa dá 905 da águia. Aqui, ó, também não deu viradinha. Aqui, ó, 521, essa dá 125 do carneiro. 892, essa dá 928 do carneiro. 670 dá a 706 da águia e a 607. Essa 850 dá 508 da águia e a 805. Aí, tô chamando a águia aí pra coruja. É, eu vou firme na águia aí, né, coruja. Aqui, ó, na PTV. Fica ligado nessa aqui, viu? A gente vai com palpite aí, ó, tanto na borboleta com 115, quanto no galo na 151. Boa, hein? 263, 326 do carneiro. 642, 426 do carneiro. E a federal? Jacarezão aí na cabeça. Jacaré, tem até um terno bonito, né? Jacaré, coelho e cobra. Essa 279 dá 927 do carneiro. E a 972 do porco. Boa. Muito bem, hein? Essa aqui também, ó, 131. Pode vir a 311 do burro. 133 da cobra. Beleza? Tá amanhã as dezenas dominantes aí. 07, 70, 77, 00. Os bichos do dia. Carneiro, águia, porco, peru e vaca. Tá aí algumas milhas boas pra jogar invertido amanhã. E tá aí algumas centenas. Essas viradinhas de centena aqui da águia, aqui, ó. Compensa jogar uma moedinha. Eu agora na coruja eu vou jogar 10, 10 e 10. 10 centavos na cabeça, 10 ao quinto, 10 no cestinho, só pra brincar. Quem sabe? A águia falhou, né? Foi a única que falhou hoje. Jacaré e cabra veio à vontade, ó. Mês passado não veio o jacarezão. Essa vez ele já veio duas vezes na cabeça. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E nos grupos eu vou de carneiro, porco, águia, vaca, peru, cachorro e o burro. Beleza? E antes de terminar aqui, ó. Passar o contato aí do nosso queridão aí, amigo Nego Pequete. Ele tá com palpite no coelho agora na coruja. Tá bom, ó. Então, ó, tá aí, ó. Telefone 69-993-55-5766. Sorte não tira férias. É popular loterias. Beleza? É só entrar em contato com ele aí. Tá beleza? Então tá aí os palpites, então, para o dia 7 de fevereiro de 2019. Forte abraço a todos aí. E vamos ver se a gente dá sorte agora na coruja, né? Valeu, gente. Boa sorte!